O cara carregou a bateria na câmera A dois apita aí tá bom, Nando Tem dois jogadores mijar na tela, lá já expulsa os dois É, isso tá bom Só soltar, né, Tião? Não, precisa soltar, não Só apita, apita aí Dá um apita, Nando, carai Depois três de cada lado, ninguém entrava e soltava a bola